Tá aí, pô, o exercito desmontou o ar-condicionado inteirinho, pô Toda a carcaça dele retirada, pô, ele aqui, ó Tá? Tá lá aqui dentro, pô Um isopor aqui do lado, pô Em volta tem um... Um filtro, tá? E do outro lado tem o motor, pô Que jeito, pô, tirar esse isopor daqui, tirar esse filtro daqui, pô, vá O funcionado aqui que eu comprei, pô Tentar ver se eu arrumo aquele pra vender, pô Aquele, vou ficar com esse aqui, pô Se tu florir pra Barra da Lagoa Ah, agora tá sem turbina aqui dentro, pô E o segredo pra tirar essa turbina daqui de dentro tá aqui, pô Soltar esses parafusos daqui, ó E aqui atrás também E depois levantar aqui, ó Depois levanta aqui, pô Aí é só puxar essa... Essa peça aqui, que eu acho que é um filtro, pô Pra cima Ela sai E aí consegue tá tirando a peça Essa peça aqui que quebrou, pô E fica aqui dentro, pô Pode ver que ela tá sem agora, pô Sérgio Floripa tirou a peça, pô E tá aqui, pô O ar-condicionado todo desmontado, pô O ar-caça aqui, pô Ah, você perdeu o dia todo hoje mexendo nisso Minha ideia seria essa aqui, ó Dar um jeito agora de fixar essa peça aqui Aqui dentro Não sei se é possível ou não A Barra da Lagoa segue arrumando o seu ar-condicionado Hoje eu peguei o dia pra mexer nessa peça aqui, pô Como eu comprei a peça errada Consegui pegar a parte boa da peça que quebrou do ar-condicionado Da turbina E adaptar nessa peça aqui, pô Aí, ó Consegue passar pelo eixo, pô Então, é... Tá tudo aí, pô Mas se tu florir pra Barra da Lagoa Não passa calor, não, pô Tem um aqui já, pô Vai, a turbina tá pronta, pô Agora é só colocar ela aqui dentro, aqui, ó Pode ver que o ar-condicionado tá desmontado Aqui tá a turbina Bem fixada É aquela coisa, pô Se essa turbina aqui não funcionar, não der certo Eu vou meter dois foguetes nesse ar-condicionado aqui Ele vai sair voando aqui da Barra da Lagoa Aí pro espaço, pô Sem ar-condicionado eu não fico no quarto, pô Pra que sofrer, pô Sai se tu florir pra Barra da Lagoa E agora tá pro sombrando E agora tá pro sombrando Agora tá pro sombrando Bye Olha que sonoraử E aí Aí Guar Acontebado Obrigado.